Hoje é dia de decisão no Campeonato Mineiro de Basquete. O Berlândia só precisa vencer a segunda partida do melhor de três para levar o décimo segundo título estadual. E para isso, a equipe conta com o estilo de um treinador campeão. Qual jeitão de trabalhar do campeão Hélio Rubens? Como ele conseguiu se tornar o técnico com mais vitórias na história do NBB? E ainda somar dez títulos brasileiros? Para responder a essas perguntas, acompanhamos o trabalho do treinador bem de pertinho. Ele tem fama de gente boa, bacana mesmo, mas cobra que é uma beleza. Atleta não pode atrasar nem dois minutos. O primeiro item da disciplina é cumprimento de horário. E no cumprimento de horário chegar atrasado, para mim, é o fim do mundo. Uma cobrança que transforma. Excelente, né? Tem que estar obrando mesmo da gente, porque nós também somos seres humanos. Às vezes a gente acaba ficando confortável no dia a dia. Hélio fala o tempo todo em coletividade. E em vez de dizer que a equipe tem técnico, prefere dizer que tem comissão técnica. Ele me dá total liberdade. Quando eu quero, ah, vamos fazer isso no treinamento, ele deixa. No vestiário, eu falo bastante. Durante os jogos, eu posso falar o que eu acho, eu posso falar para ele. O treinador deixa claro, existe o esforço para ser campeão e o outro para continuar campeão. A motivação, não tem aparelho que meça isso, né? É o jogador conviver num clima de confiança, de respeito, de disciplina, de companheirismo. O motivado Léo se identificou bem com esse estilo. Ele é um cara que trabalha com muita garra, muita força, muita dedicação. Ó, para entender o jeito do Hélio Rubens trabalhar, esse exercício aqui foi uma disputa, para ver que jogador acertava mais cestas de uma dupla. Quem errou, ó, tem que pagar com o exercício. É a cobrança e a competitividade. E por falar em brincadeira, olha aí o prêmio para quem acertar a cesta no meio da quadra. Se ninguém acertar, vai pagar dois cada um. E esse dinheiro vai para a imprensa. Mas o Léo acabou com a esperança da imprensa. Esse é o jeitão do Hélio, descontraído e exigente. Quando a gente cobra, o jogador sabe que é por bem dele. Eu não vou cobrar jogador que eu não acredito que não tenha condição, né? É porque o jogador tem condição e o jogador tem consciência disso, que ele é peça importante. Então ele aceita a cobrança e reage porque eu acho que ele percebe que tem condição. É, Hélio, uma lenda do basquete, né? Lembrando que o jogo de hoje contra o Minas será com portões abertos para o público.